Eu já fiz, eu já fiz, eu já fiz esse jogo de espada do rei e rei destruído. What? What the f***? Se perder a vida continua, mano. Eu não fico feliz quando ganha dos outros, não. Fico feliz em jogar contra as pessoas ou com elas, não de ganhar. Eu não gosto de cair com ou contra esse time, acho divertido. Depende de ganhar ou perder. E se perder o jogo aqui, tipo, a vida continua. É! Deixa eu morro, não, morro. Não, alguém é passiva. Alguém clifa? Vou tomar ult do Ezreal. Aí, ó. Não tem justo, cara! Precisado do meu item. Precisado do meu item, hein? Ah, eu vi a balde, que é maneira. Preciso jogar concentrado. Esse aqui é o famoso time. Nossa, esse tem Arauto mais Baron. Que isso? Como que ela sabia? Micro Charger! Eu sabia que eu tava ali. Ela vai querer dar flash shoot em mim, quer ver? Bom que as Revenções são estúpidas, geralmente. Que palhaça, né, mano? Mas que palhaça ela também, né? Certamente. Bom, você morre pros meninos aí. Menino é chata, né, mano? Palerma? O que é isso aqui? Não! O Tristano imbecil! Ah, mano. É sério que ela tirou todo mundo de perto? A vontade de rir é grana. Mas a de chorar é mais... Que isso? A vontade de rir é grana. Cara! Tacar Exoci não é pra não matar ninguém. Nice. Micro Challenger. É bom tacar o Exoci logo, porque vai que ela matava alguém ali, sabe? Eu tava lembrado disso, não. Vamos fazer o Exoci com a Minas? Desculpa quem é novo no Mistrinho, eu forço algumas palavras, porque eu sou imbecil. Isso aqui não é Aquaminas, isso aqui é Aquaminas. Isso aqui não é Arauto, é Arauto. Isso aqui não é Yasuo. É Yasuo. Sabe aquela youtuber que vocês gostam lá? A Kessera. Pois é, ela é Kessera, beleza? Tudo é... Tudo é boa. Tudo é bom. É mais pedido. E é mais especial na Índia. O que é o... Shrikang. É? Shrikang. 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 Tá bocinha. Tadinho. Como eu comecei como modelo, não foi tão fácil entrar no mundo funk. Miss Brazil, Mariane Silvestre. As pessoas tendem a achar que é mais uma tentativa de aparecer na mídia, mais uma brincadeira. Na verdade, não é. Interessante. 10. Esse level 6 Ok, isso vai ser muito worth Olaf veio ainda Isso foi muito worth Matou o Singer, tá bom Além da pressão de lane aqui E o Yasuo não conseguiu pegar a kill ainda Perfeito Falta quanto por Sei lá, falta uns 120 pontos Mas eu não tô preocupado com isso não Tô preocupado em manter pelo menos esse elo alto do mestre, entendeu Tu não disse que queria ela Como tu quer jogar com o grátis Ih, gente Vocês continuam nessa ainda? Eu lembro de vocês que ano passado o Grátis quase pegou o Challenger, né O rapaz tava literalmente perto de terminar a season Faltava pouquíssimos jogos pra ele pegar o Challenger Mas eu também, né, gente Tipo assim, se eu tô numa floresta E vamos supor Tá aí um monte de pessoa na floresta Nada é comestível lá E tem aí um monte de ser humano Eu, sinceramente, vou matar quem é meu amigo lá Pra comer carne dele, sabe Se o Grátis vai lá comigo na floresta Eu vou matar e vou comer Porque eu vou... Senão eu morro É a mesma coisa ano passado O Grátis tava quase pegando Challenger O que que eu fiz? Eu simplesmente vi que ele tava jogando na fila e snipava E não dá gosto É diferente Só que eu percebi que o W dela é igual o E meu é igual o W dela O E dela é igual o E dela Você percebeu isso também? Que? Eu vi você até ficar Ninguém clipa Nossa, eu tivesse dado certo nisso Ninguém clipa Nossa, eu sou sobreviver aqui Eu não tenho mais 37 com ele ainda Que bonito, mano Tô feliz Top damage Ó, pra esse viado agora Top damage Ver com suporte Olha Então, joguei bem Então esse jogo Vai ganhar mais 37 ainda Que bonito Nice A torre vai cair aqui Proxy perfeito Ah, ah, ah Vem cá Ah, desgraçado Levamos pro Eu tenho a sensação Que no Challenger Dão mais Chasing Singe Do que qualquer outro elo, sabe Dinheiro do competitivo e tal Sabe Você não cobra o minimapa não, Mato? Não A minha stream Eu não cobro o minimapa Eu não ponho delay Ah, Mato Mas seu dinheiro não se fode com isso? Ah, mano Se ele se fode Tudo bem Resta aí eu tentar jogar milhões Deu Por mais clichê que isso pareça Eu tento o máximo possível Não cobrir minimapa E não poder delay, entendeu? Até na jungle Que na jungle é assim Você tem que fazer Eu ganho dos 3 aqui Vontade de mandar essa interrogação LOL Que vontade de mostrar a interrogação Agora, né Mas eu não sou Eu não vou mostrar a interrogação Pera aí Que isso? O vídeo foi automático aqui E eu fiz Versus Pimpichaco Ha Assim que freta Como é que freta Olha Da hora Vamos ver É só isso Não tenho mais jeito Acabou Boa sorte Que merda, hein Eu não vou mostrar a interrogação Eu não vou mostrar a interrogação